Mensagem do dia O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Provérbios capítulo 28, versos 13 e 14. Leia hoje o capítulo 28 de Provérbios. Leia hoje o capítulo 28 de Provérbios.